Caso Ana Sofia urgente após se completar mais de 50 e poucos dias do sumiço repentino e inesperado de Sofia reviravolta no caso pessoal acaba chegando e já vem repercutindo nessas últimas horas informações relevantes inclusive que foi divulgado em relação a perícia isso mesmo vale dizer pessoal que a gente sabe que a delegada Mayra Roberta que está desde o início nesse caso afirmou que a polícia civil lá do estado da Paraíba mais precisamente na cidade de Bananeiras juntamente com as demais forças de segurança estavam trabalhando no caso incansavelmente e ela também falou de realização de perícias e agora pessoal novas informações acabam chegando e acontece após quase dois meses de muita angústia e aflição por parte das famílias, vizinhos, uma cidade inteira em busca do paradeiro da pequena Sofia caso né gente que acabou ganhando repercussão por todo o Brasil e atualmente é um dos casos mais comentados no jornalismo policial aqui do nosso país em que parte de uma sociedade brasileira vem acompanhando desde o início os desdobramentos do caso que vem é claro chocando e também entristecendo mas gente mais uma atualização bastante importante que chega nesse momento desse caso que está parando o Brasil gerando também muita comoção em quem vem acompanhando o desenrolar de tudo isso e infelizmente a notícia que trazemos aqui não são das melhores infelizmente pessoal a gente tem aqui informações que acabam de certa forma entristecendo quem vem acompanhando tudo isso informações vem repercutindo nessas últimas horas e a gente sabe né pessoal que até então veículos de comunicação por todo o Brasil tinham noticiado e mostrado imagens de câmeras de segurança onde apontavam a pequena Ana Sofia andando sozinha pelas ruas de bananeiras e agora gente o caso começa a mudar de figura dados vem sendo divulgados após todo esse período onde inclusive supostas informações dão conta pessoal de um suposto veículo um suposto automóvel agora surge em meio a essas informações divulgadas já já todos os detalhes para você de tudo isso mas antes pessoal nós temos aqui uma novidade isso mesmo já que agora gente nós temos um novo canal de notícias aqui no youtube o clicknews 2.0 eu vou deixar aqui gente o link aqui abaixo nos comentários e já peço que você nos dê aquela força entrando nesse novo canal e se inscrevendo e já aproveita ativa o sininho das notificações clicando gente nesse sininho em todas você vai receber todas as notificações para receber os novos vídeos assim você não perde nada desde já meu muito obrigada e vamos à notícia pois bem pessoal caso Ana Sofia a gente sabe que o caso estava a se completar dois meses e agora o caso acaba tendo uma reviravolta com novos detalhes, novos desdobramentos e visões repercutirem nessas últimas horas a gente sabe né que Sofia sumiu sem deixar qualquer rastro a menina era muito conhecida pela região e aí veio esse primeiro questionamento como que uma menina que era tão conhecida pela maioria dos moradores ali da região some assim em plena luz do dia? várias denúncias falsas também apareceram o que trouxe claro muito prejuízo à polícia que perdeu tempo com informações inverídicas e infundadas de lá pra cá muitas perguntas muitos questionamentos e também muitas acusações acabaram sendo expostas a gente sabe que quem foi alvo de grandes e fortes acusações foi a mãe da menina Dona Maria do Socorro que desde o princípio vem sendo fortemente criticada principalmente né pessoal por essa atitude dela deixar uma menina de apenas 8 anos andar sozinhas pelas ruas do bairro sem a companhia de um adulto algumas pessoas inclusive pegaram pesado colocando inclusive parte da culpa na Dona Maria do Socorro pelo sumiço da garota vale dizer pessoal que algo que no início acabou chamando a atenção foi quando Dona Maria do Socorro afirmou que antes de Sofia sair dizendo que iria à casa da amiguinha é que Sofia naquele dia teria se despedido por 3 vezes de sua mãe dizendo que a amava depois disso Sofia desapareceu e as forças de segurança formada pela polícia militar civil e corpo de bombeiros após serem acionadas começaram as buscas intensas pelo bairro inteiro lugares improváveis e utilizando todo o recurso disponível ali para as forças de segurança a delegada Maira Roberta inclusive afirmou que até mesmo uma força de tarefa chamada Operação Sofia foi criada tendo apoio também de pessoas com vasta experiência em casos parecidos pois bem pessoal em meio a esse caso cheio de detalhes e tão complexo vale dizer que segundo informações divulgadas pelo jornalista Marcondes Marques que divulgou por meio do seu canal aqui na plataforma ele acaba afirmando pessoal que inclusive as forças de segurança que já descartou várias hipóteses continua trabalhando com o crime de proximidade que é realizado quando a pessoa suspeita é próxima da vítima que a polícia continua trabalhando na hipótese da proximidade com uma certa pessoa suspeita segundo Marcondes ele ainda afirma que a polícia vem trabalhando inclusive com a possibilidade de que a pequena possa pessoal ter supostamente ter sido retirada ali do distrito de Roma e como isso seria possível pessoal? possivelmente pode ser que Sofia tenha deixado o bairro ali com a ajuda de um carro um veículo pode ter tirado Ana Sofia no momento em que ela andava pelas ruas do distrito com isso é claro caso ganhe aí um novo olhar um novo capítulo já que agora gente a polícia supostamente vem trabalhando com essa hipótese já que a polícia pode estar aí separando os carros que são das pessoas do distrito de Roma e os carros os automóveis em geral que não são do distrito de Roma mas passaram naquele local naquele momento né entre meio dia e meia e uma hora em que foi a hora que Sofia desapareceu com esse trabalho a polícia acaba analisando minuciosamente os veículos que transitavam pela região no momento em que Sofia desapareceu dessa forma as coisas começam a se afunilar tirando aí qualquer possível álibi de pessoas que possam inclusive ser pessoas suspeitas com essa nova perícia das câmeras de segurança sendo realizada com essa separação de automóveis que são da cidade que não são o caso aí muda de figura é possível pessoal com essa perícia de câmeras de segurança possam assim chegar ao real local de onde está Ana Sofia nesse momento com essa perícia e aí e aí Tchau.